É cheio de todos de máscara. Cheio dia 25, todos de máscara, protegidos, acabados de acordar... Não é acabados de acordar, acordados há imenso tempo, aqui, a fazer o almoço, a ajudar, a dar apoio moral. O bar, eu era para ir antes do Natal. Depois era para ir para o Natal. E depois só fui, no dia 10 de julho, no dia 10 de julho, no dia 10 de julho. Depois de almoço, buscamos as prendas, mas agora, vamos pôr calentos já. Está aqui ainda meio tarde. Diz-me o barulho que é que come durante a semana. Ainda está aqui meio tarde. Ainda está aqui de comer. Ainda está aqui de comer. Está aqui salada. Onde é que está? Este é... Estamos aqui, à lareira. Vamos ver um filme. Sei que não é assim que se usa máscara, mas... Feliz Natal. Mostra-te-me aqui, avó. Olha, bem-fim, olha lá, bem-fim. A avó-maria ainda está ali ocupada. Não tem coisa de papel. Está assim, dá-lhe a brincadinha, a uma altura está ali. Oh, já estava ali. É igual. E já estava achando isso. Não tinham ano nenhum, mas agora, assim, é certo. E a gente... Não estão bem direto. É, é. E a gente, assim, olha, vamos para comprar-te uma maldura e pôr. Isto é eu, ó. Esta é a vitória. Agora, o idade. Ai, o que é roma? Deixa. Então, me és lá. Eu te avisava de suporte. Eu levei. Se calhar já levei as tuas, tá? Não queres ver? Olha o brinquedinho. Isto é boa. Isto não é nada de prenda. Não, é uma prenda longuíta. Isto é para ti, avó. Quer as cobras já, avó? Não, não abre-se. Isto é coisitas... É coisitas dos voos. Rasga isso, avó. Rasga isso, mãe. Isto é coisitas dos voos. É coisitas. É coisitas dos voos. Quer ver o que é? Já não dá para ser tanto antes... Acho que aqui é um carnaval de estímulo. Tá bom. Os nossos pais não são... Mostra-se. Oh. Que carotinho. Sim, amada para o povo. O João foi lá a ter uma fotografia? Jesus. Mostra-lá, avó. Eu tenho mais impacto. Aquilo é plástico. Aquilo é premiável. Em fiteu lá. O fiteu lá. É isso. E tu o que é que desceu ao baixo? O que é que desceu ao baixo? Isto não é nada? Eu não sabia que era para adotar as prendas. Até ainda me atrapalha? Tira a máscara. Tira a máscara. Obrigada. Tira a máscara. Obrigada. De nada. Gostas? Gostas? É o Fred? É o Fredinho. VOU. VOU. É o Fredinho que está dando a boiado se has com a cabeça de ti. É o Fredinho que está dando o que é. VOU. 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 É o Fredinho que está gordo, pá. Ei, 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 ei. Deixa eu ver o que está. Deixa eu ver. O que é que está fazendo? Eu tenho uma senhora para fazer. Ah, bem engraçado! Mas fui ao fórum em Maldura a agosto. Mas então, mas até o que as filhas fazem? As pessoas aqui desenham. Eu mandei a fotografia porque sei que eu conheço fotografias. O que é graça? Ai, 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 eu falei que o cabelinho dele tem um acima do ar exato. Não, o que é bom, não é? É bom, não é? É bom, tem. Os caracolinhos assim no ar, no ar de Maldura. Está muito giro. É bom, não é? Eu sei que vocês ontem se lembraram de ter durar quadros em todo o lado. Para achar mais fácil o lado do... Está, está, está. Está, está. Se dá para imprimir ele é maior, se eu quiser. Ah, ai, ai, é. Fazer projetos de igreja. Olha, a pezinha e o juntar nas bolas. O que eu gosto mais é dos nossos dentes. Vamos lá, que é mesmo. Mas a gente vai jogar o dedo também, como é que quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Já estivemos a tirar as fotografias todos juntos. Estou ali a sua avó. O resto das pessoas foi tudo chilar. A gente vai ficar aqui a ver o Jumanji. Tonhado. Está tudo a ver o filme. Aqui, tradição natal a comer canja, camarão. Camarão selvagem. Camarão selvagem. E pronto, assim chega ao fim mais um Natal. Natal 2020, neste caso. Só uma da manhã. Estive a ver um filme. A lareira. E devo dizer que foi... Mesmo apesar de tudo, termos de usar máscara, termos de fazer essas coisas todas, penso que foi um grande Natal. Muito contente de poder partilhar com todos. Tchau, tchau, tchau.